Fala povão, pois é, vamos para o último episódio do capítulo Ignis, já vou avisando todo mundo logo no começo, esse capítulo vai ser curto em gameplay, mas vai ser rico em spoilers o que a gente vai ver pela frente, eles vão mostrar coisas até perto do fim do jogo, então assim, se você não quer tomar spoilers do gameplay da aventura principal, eu acho melhor não assistir esse último episódio aqui não, mas pelo menos a gente vai descobrir o que aconteceu com Ignis para ele ficar do jeito que ele ficou lá, vocês viram que Ignis ficou cego, agora vamos descobrir qual foi o sacrifício que ele cometeu para acabar ficando cego, cara vai ser bem rápido aqui essa parte, mas o principal vai começar se mostrar durante os créditos, que, olha só, ele percebeu que era aquele, nossa, agora você tem muitos motivos para odiar esse cara, velho, eu falei que esse cara era de confiança quando a gente vê ele pela primeira vez, ai, nem doeu, nossa, que péssima imagem para você ter com uma corda, hein, eu não bebi tanto assim não, velho, eita, ele tá armado, cuidado, eu posso mexer a câmera, apesar de que a câmera aqui ela tá ao contrário, né, tem que apertar para olhar para baixo, para olhar para cima, é porque essa aqui é a configuração da câmera, né, que eu coloquei, ih, rapaz, o outro tá preso ali atrás, ai, ele fechou os olhos, ah, o Brancão, agora o Brancão tá do nosso lado, vocês fizeram amizade bem rápido, hein, o Anel caiu das mãos do, do Noctis, ó, o Anel que o pessoal tava procurando ali há um tempão, ó, lembra-se que quando o outro cara ali colocou um dos anéis, ele praticamente perdeu o braço, né, o um anel daqui é bem perigoso, tá, agora o cara tá chamando ele pra ir pro lado dele, tá, o jogo me deu a opção de escolher, ele me deu a opção de escolher apenas uma coisa, então não tem escolha nenhuma aqui, tá, meu amigo, qualquer movimento em falso você vai tomar um, uma metranca, ah, na hora que, na hora que ele viu o anel, rapaz, ele nem reagiu, ih, rapaz, o Ignis colocou, só, só quem tem sangue real pode usar esse anel, muito bem, quem não tem sangue real e usa o Anel do Rei, acaba tendo que pagar algum preço, nossa, a última visão dele foi o Noctis, Tá perdendo a visão É, eu me identifico com essa cena Não tenho como Não tenho como negar Pelo menos ele Agora tem poder suficiente pra lutar contra O principal vilão da série Caramba, os olhos estão pegando fogo Será que tá rápido? É, é, é Vamos lá, vamos ter que enfrentar ele Só que agora nós estamos com o poder do rei aqui Cuidado, ele fica dando Ele fica dando martelo rodado em você, tem que tomar cuidado Ih, tem soldados aqui, deixa eu matar eles Ah, dá pra pegar? Ah, sabia que dava pra recolher itens no meio da luta, não? Então, o contador ultrapassou os 5 ali É, isso aqui vai ajudar bastante a turbinar o meu contador Beleza, pelo menos aqui eu escapo dele Ele também esquiva a marca pra você ver Vem Oh, até a esquivada dele pra fugir tá muito mais rápida Sério? Vocês são corajosos Quantos segundos vocês vão durar? Oh, veio até um robô? Caramba Opa, tomei um ataque fatal Ah, acabou Acabou a magia Na hora que passa o efeito da magia Já acaba o evento na hora Beleza, isso aqui foi o único gameplay que nós vamos ter nesse vídeo Se eu soubesse que a última etapa era tão curtinha Eu teria gravado ela no outro vídeo mesmo Acabou o capítulo Determinação do serviçal Muito bem Agora Só colocar o controle aqui do lado E a gente vai assistir juntos o desfecho Ele conseguiu Oh, apareceu um bug ali na frente, hein? Vocês perceberam que lá na parte de cima do cenário Parecia... Ah Provavelmente era esse personagem que tava ali em cima de maneira bugada Mas Dava pra ver que tinha alguém parado ali em cima Só que piscando a textura Eita, mais ou menos Tudo graças a você Agora chegaram os verdadeiros, né? Ele tá abrindo os olhos, mas pra nada, né, velho? Pelo menos ele virou nosso amigo no final É, não posso mais falar mal do Brancão Agora ele é Brancão como apelido carinhoso Só E eu que pensei que teria uma revanche entre o Gradius e esse cara Mas eu acho que não vai ter, não, hein? Ih, rapaz, você fez muito mais do que podia Muito bem Mas não precisa se preocupar porque agora nós vamos ver Toda a continuação desse evento aí Durante os créditos Foi uma maneira boa de nos obrigar a assistir os créditos por completo, né? Só que se preparem Porque vai ter muito spoiler aqui, rapaz Não dessa parte aí, né? Por enquanto Esse aqui foi um pedaço que a gente não viu Mas daqui a pouco vão começar a mostrar coisa lá do fim do jogo, cara Então quem não quer ter spoiler, ó Pode Pode encerrar o vídeo aqui Dá joinha aí se gostou Muito obrigado E pra quem não se importa com spoiler Ou quem já zerou o jogo E tá acompanhando o gameplay aqui no canal só pra apoiar Dá uma força Beleza, então vambora Beleza, ele já Ele já se recuperou Ele vai colocar o óculos agora só por uma questão de Esconder um pouquinho A cicatriz de Exterminador do Futuro que ele adquiriu, né? Que parte da cara dele derreteu Engraçado que ele não precisa tanto da ajuda dos outros pra andar, né? Mesmo cego, ele tá se locomovendo muito bem Parabéns Como é um personagem fictício Era de se esperar, né? É Ele chutou o banquinho e percebeu que podia sentar ali Será que nesse ponto O Noctus já sabia o que aconteceu com o Ignis? Tá, agora nós sabemos por que que o Por que que o Ignis sugeriu pro Noctus parar a aventura nessa parte, né? Porque ele sabe o que vai acontecer com o Noctus no final Ele teve a visão Ele é o único que sabe o que vai acontecer no final O cara achou a revista detonada do próprio universo dele Ele leu lá o detonado até o final Sabe o que vai acontecer Não, não é o que vocês estão pensando Eu tô bebendo água mesmo E a água tá aqui do meu lado há tanto tempo Eu espero que já não tá nem gelada mais Mas ainda tá fresquinha Água boa, água boa É só tá filtrada que tá bom Ih, ih Olha só Time Ignis Tá, essa parte do trem a gente já viu Esse é o lugar por onde nós ainda vamos Lembra que eu falei que nós vamos enfrentar um Malboro? É nesse lugar aí A partir de agora vai começar a aparecer cenas de cutscenes futuras De lugares por onde a gente ainda vai É porque realmente esse extra tinha que ser jogado só depois de zerar o jogo, não tem? Até parece Vamos terminar esses extras aí E quem ficou incomodado com spoiler Eu avisei, né? Não sei porque vocês estão fazendo O que ainda tem gente nesse ponto do vídeo aqui Sabendo que eu já avisei que tinha spoiler Eita, na parte gráfica ali só tem um nome? Parabéns, você é ninja, mano Nossa Nossa, isso aqui é muito lá perto do final Olha só Vocês nem sabem que lugar é esse, né? Vocês conhecem esse local aí Mas ele tá tão alterado Que vocês com certeza Nesse momento vocês não fazem nem ideia de que lugar é esse aí Onde eles estão se encontrando Esse aí também eu não sei onde é Porque isso aí provavelmente é um lugar aleatório Ah, um de vocês falou um tempo atrás Estava com saudade do celular tocar Durante o... As gravações, né? Agora chegou uma mensagem aqui E aí E aí Mas foi muito divertido. Sim, eu também. É por isso que... Eu não me lembro, não me lembro. É por isso que você... E por isso que você está protegendo. Nocton, eu... É, eu confesso que essa cena quase me fez soar pelos olhos da primeira vez que eu vi. Quase. Eu me segurei um pouquinho aqui. A parte final dessa cena ficou muito legal. Obrigado, né? Olha, ele se lembrando do exato momento em que ele conheceu o Noctis. Ele está vendo o passado, né, cara? Porque agora ele não enxerga mais. Caramba. Foi quase, rapaz. Quase que conseguiram fazer soar pelos olhos com essa cena. Muito bem. Terminamos o gameplay com... O gameplay do modo Ignis. Só está faltando o modo pronto. Pontuação total 137.790. Incrível. Ah, é o dia que eu gravei. Ficou tudo registrado. Deu 1 hora e 18. Ranking A. Muito bem. Deixa eu ver. Desbloqueou o novo ramo do estilo capítulo 3. Desbloqueou... Versículo extra. Desbloqueou partida amigável. Adquiriu... Adquiriu as adagas mágicas. Vários utensílios de culinária agora estão disponíveis para compra. Muito bem. Muito bem. Fazer esse... Fazer esse ponto aqui liberou coisas para o gameplay principal. Ai, caramba! Quando eu... Ah, tá. Foi só uma foto. Foi só uma foto. Rapaz, esse último quadro mostrado aí foi sacanagem. Esse foi sacanagem, cara. Se eles mostrassem o que tem ali na frente seria um spoiler inacreditável. Retornar ao título? Sei. Bem... Vamos finalizar esse gameplay na tela de título para... Para sinalizar que a gente já vai voltar para o gameplay para padrão no próximo vídeo. Padrão entre aspas, né? No próximo vídeo provavelmente eu vou... Eu só vou fazer aquelas quests que tem lá no... Naquele lugar. Uma das quests é encontrar aqueles filhotes de chocobo que a mulher fez o favor de perder. Então... É isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.